A semana começou com sol em Portugal continental, mas se está nas ilhas, conte com alguma chuva. A semana começa com o tempo sorridente sol em todo o território continental, apenas com a região norte a apresentar períodos de céu nublado. Se está nas ilhas, o melhor mesmo é andar com um guarda-chuva, já que a previsão é de aguaceiros para os dois arquipélagos. Quanto às temperaturas, um pouco tímidas a norte, com Viana do Castelo a registar 22 graus e Porto e Aveiro 23. Mas ao longo da semana, o calor vai instalar-se e dar aos portugueses os merecidos dias de verão. Por todo o país, o tempo vai aquecer com Castelo Branco e Évora no pódio dos distritos mais quentes, a atingir os 38 graus de máxima. Mas se vai fazer férias nas nossas praias, cuidado com os chapéus que podem voar. Há previsão de vento em toda a faixa costeira, por vezes forte a atingir os 40 km por hora. A temperatura das águas do mar também pode não agradar, já que esta semana rondará os 15 e os 17 graus em todo o país, com exceção da costa Algarvia, que chegará aos 18 graus. Música 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 Música